O governador Taciso de Freitas acabou de enviar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para a privatização da Sabesp. A gente vê isso como um passo importante para esse processo e a gente acredita também que a privatização é algo que pode criar muito valor para os acionistas. A gente entende que a empresa pode reduzir mais custos, pode se alavancar mais e pode atingir outros mercados além do que ela atua agora. Com isso, a gente vê um target price de R$ 92,00 no caso da privatização. Então, a gente acha que isso aí vai ser muito positivo para o papel. Se você quer ver mais notícias sobre energia elétrica e saneamento, a nossa plataforma de conteúdos tem tudo o que você quiser saber sobre dados como esse aqui que a gente acabou de falar.